Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vim trazer mais curiosidades, então se você gosta desse tipo de vídeo, por favor já deixa seu like, porque no início me ajuda muito na divulgação. Como vocês sabem, no começo de cada vídeo eu introduzo o país falando o idioma dele, que no caso de hoje seria o árabe, que é uma língua muito difícil, então eu tive que pedir ajuda para um amigo meu lá do Egito. E por mais que ele tenha me ajudado, eu vou tentar falar aqui, não vai ficar perfeito, porque eu acho a pronúncia do árabe muito difícil. Então eu vou falar, vou tentar, e depois eu vou colocar o áudio dele falando e me ensinando, porque aí eu acho que fica melhor para vocês também. Ok, bem, então você vai dizer... Não sei, se você fala árabe aí, você pode me zoar bastante, porque deve ter ficado péssimo. Então, vamos às curiosidades. Foram os egípcios que criaram o calendário de um ano tendo 365 dias. E eles criaram esse calendário para poder prever as enchentes do rio Nilo e poder se preparar para isso. O Egito está construindo uma nova capital. Isso porque a atual capital, Cairo, ela está completamente inchada de gente. Para vocês terem uma noção, o Egito tem em torno de 100 milhões de pessoas e só na região metropolitana de Cairo tem 20 milhões. Então a cidade, ela está muito cheia, muito lotada, não tem espaço para poder comportar mais pessoas e ela não para de crescer. E o tráfico lá é horrível, o trânsito é horrível. Então eles começaram com o projeto dessa cidade em 2015 para construir essa nova capital a 45 quilômetros de Cairo. A previsão é que essa cidade consiga abrigar cerca de 6 milhões e meio de pessoas e eles querem que seja a cidade mais tecnológica do Egito. Lá eles vão construir a maior torre, o maior prédio da África inteira e eles querem construir também uma grande área verde, já que o Egito está ali no meio de um deserto e uma área verde maior do que o Central Park de Nova Iorque. Alguns dizem que ela é duas vezes maior. Uma das figuras mais famosas quando a gente pensa em Egito é a Cleópatra, mais especificamente a Cleópatra Sétima. E por mais que ela tenha nascido de fato em Alexandria, ela não era egípcia. Na verdade, ela vinha de uma grande linha de descendência greco-macedônica de origem lá em Ptolomeu I, que era um dos grandes companheiros de Alexandre o Grande. Então, ela era do grupo étnico grego. Toda a família dela era e eles sempre mantinham as tradições e os costumes gregos. Inclusive, uma curiosidade é que ela foi a primeira de toda a dinastia ptolemaica, mesmo tendo a língua nativa grega, a aprender e falar a língua egípcia. Então, a Cleópatra não era egípcia, ela era grega. Por mais que no Antigo Egito as mulheres ainda eram vistas como inferiores aos homens, elas tinham uma certa independência legal e financeira quando comparada às outras sociedades do mundo antigo. Elas podiam comprar e vender propriedades, participar de juros, elas podiam até virar médicas caso elas tinham famílias mais ricas. Elas não costumavam muito trabalhar fora, mas aquelas que trabalhavam recebiam o mesmo salário que os homens. E, diferente da Grécia antiga, em que as mulheres eram literalmente propriedade dos seus maridos, lá no Egito antigo as mulheres podiam se divorciar e casar novamente. Inclusive, existem relatos de casais que faziam acordos pré-nupciais. Então, as mulheres podiam garantir que se elas se separassem, os seus bens que elas adquiriram iriam continuar com elas. Os faraós normalmente são retratados artisticamente, com corpos sarados e muito definidos, mas a história diz que não é bem assim. Eles bebiam muita cerveja, muito vinho, consumiam muito pão, muito mel, ou seja, uma alimentação cheia de açúcar, carboidratos, né? O que propencia um aumento de peso. Examinações em múmias indicaram que vários dos faraós, eles não eram saudáveis, eles estavam acima do peso e eles tinham até diabetes. Você provavelmente ouviu falar do faraó Tutankamon, ou então do rei Tuti. Bom, ele começou seu reinado bem novo, ele tinha mais ou menos 9, 10 aninhos de idade, e o seu reinado não durou muito tempo, porque aos 18 anos ele morreu, morreu bem jovem, né? E como ele morreu há milhares e milhares de anos, é muito difícil determinar o fator exato que causou a sua morte, porém existem algumas teorias, que por exemplo, ele morreu de malária ou de outras infecções, porém, a teoria que vem sendo mais aceita recentemente é que ele morreu por causa de um hipopótamo. Então vamos lá, por que surgiu essa teoria? Tem algumas coisas que embasam. Primeiramente, é dito que ele morreu de um acidente, que não foi uma doença, que ele foi morrendo aos poucos e tal, que as pessoas podiam se preparar. Não, ele morreu do nada. Isso por quê? Primeiramente porque ele morreu muito jovem, né? Então, não era comum pessoas morrerem da idade dele, saudáveis. Mas o motivo principal que faz acreditar que foi um acidente é porque a tumba dele era muito pequena para o tamanho que ele expressava. Ele era um faraó e ele foi colocado em uma tumba bem pequenininha, o que mostra que foi feita uma tumba de última hora para ele, que ninguém estava prevendo que ele ia morrer ou que ia acontecer alguma coisa com ele. E o que vem a pensar que foi um hipopótamo? Bom, naquela época era comum caçar hipopótamos por esporte e na tumba dele foi encontrada uma estátua do rei Tutti com uma lança na mão. Ou seja, ele praticava a caça, provavelmente de hipopótamo. E por que acham que ele morreu disso? Bom, porque ele foi mumificado, né? Sem o seu coração. E isso é muito estranho, porque os egípcios tinham muito cuidado com isso. Então, os especialistas acreditam que aconteceu alguma coisa muito terrível com a parte da caixa toráxica dele, o que leva a pensar que pode ter sido uma mordida de um hipopótamo. Lá no Egito, eles amam futebol, amam acompanhar quase tanto como a gente aqui. E a seleção do Egito é uma das mais fortes da África. Ela é a maior campeã no Campeonato Africano das Nações, com sete títulos. E foi o primeiro país africano e primeiro país árabe a participar de uma Copa do Mundo em 1934. O principal jogador egípcio, você provavelmente conhece, que é o Moussalá, que está atualmente no Liverpool, já viu vários títulos por eles. O Moussalá, ele nunca jogou nos times principais do Egito, que formam o clássico El Arábio, que é o Oali e o Zamalem. Eles têm um histórico de dividir o mesmo estádio, que é o Estádio Nacional do Cairo. E esse clássico, gente, ele é gigante, ele é um dos maiores da África e um dos maiores do mundo árabe também. Todo mundo para para ver esse jogo, porque ele realmente traz muita, muita, muita rivalidade. A maior diferença de placar entre os dois times foi em 2002, quando o Oali ganhou de 6x1. O trânsito na cidade de Cairo é péssimo, é horrível, é um dos piores do mundo. Não é para tanto que eles estão construindo uma nova capital, porque não aguenta tanta gente. Mas o problema não é só que tem tanta gente, mas é também a questão da sinalização de trânsito, que não existe. Lá praticamente não tem sinal, semáforo, e os poucos que tem, eles não funcionam. Não tem placa, sinalização na rua, não tem nada. Você vira onde você quiser, é uma bagunça. E os egípcios também, eles não se importam muito em dar set, em avisar. Então é um caos para dirigir lá. Todo mundo fala que eles mesmo têm a sua própria linguagem para dirigir, porque não é a linguagem das outras pessoas do mundo. Inclusive, um exemplo sobre isso é desse amigo meu do Egito, que quando a gente se encontrou lá em Dubai, a gente foi dar um passeio de carro, e eu coloquei o cinto quando eu estava sentando no banco de trás, e ele riu da minha cara. Ele falou assim, por que você está colocando cinto? Aí eu falei, porque eu estou no carro? E ele falou assim, nossa, mas ninguém usa cinto no banco de trás, o que você está fazendo? E ele falou que, tipo, lá no Egito, ninguém usa cinto, e que não tem nada a ver isso daí. Enfim, então assim, trânsito lá é uma loucura. Se você for para o Egito, vai andar de ônibus, de metrô, o que for, mas não aluga um carro, não inventa moda. Se você assistiu meu vídeo de curiosidade sobre Dubai, vou deixar ele nos cards e na descrição, você viu que, aliás, se você não assistiu, vai lá ver, tá? Mas você viu que eu falei que nos Emirados Árabes, o domingo é um dia útil. O final de semana lá é na sexta e no sábado, e isso também se aplica ao Egito. Isso porque é uma questão religiosa. Assim como os Emirados, o Egito é um país muçulmano. E para os muçulmanos, o dia sagrado é a sexta-feira. Então, sexta-feira eles separam para fazer orações, para ir à mesquita, coisas do tipo, e o sábado é para descansar. Então, se você for ao Egito, domingo é dia útil, normal, e final de semana é sexta e sábado. Lá no Egito não é aceito que pessoas de sexo diferentes interajam na rua, tenha contato físico, beijem, abracem, coisa do tipo. Porém, contato físico entre pessoas do mesmo sexo é permitido. Apesar que a homossexualidade não é muito bem vista, homossexualidade não é crime no Egito, porém, tem muito preconceito lá e tudo mais. Mas, enfim, os homens no Egito, eles são muito próximos, eles têm muito contato físico, eles são bem calorosos. Então, é muito comum você ver homens andando de mãos dadas, de braços dados, e não significa que eles são casais, eles podem ser amigos, mas eles são muito próximos, eles têm muito contato físico, eles vão conversar um entre eles, eles agarram a coxa do outro, e abraçam, e apertam, e beijam. E é normal, é o jeito que eles são. Então, para a gente, a cultura ocidental pode ser estranha, pode ser diferente, verem amigos, homens, héteros, andando de mão dada, abraçando, beijando, roxinho. Mas, para eles, é normal, é a cultura deles, e, enfim, é uma curiosidade para a gente aqui do Ocidente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de deixar seu like, para me ajudar na divulgação. Deixa um comentário também, fala o que você achou. E, por favor, me segue nas redes sociais, para a gente ficar mais pertinho, se conectar lá. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, e ativar o sininho para não perder nada. E muito obrigada por estar comigo mais um dia. Se quiser continuar aqui no canal, assistir outros vídeos para você, enfim, me conhecer melhor e conhecer mais sobre o mundo. Tamo junto e é nóis! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus